Olá, amigos do Mosaico. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV. There are still great gaps within the society. Você acredita no Brasil? Eu acredito. Mas eu imagino que todo dia é um novo dia para aprender dentro do governo. Eu digo que o avião já estava no ar e você tem que pilotar com ele no ar. Aliás, passa um a cada três minutos. Uma das grandes dúvidas de como preparar o Ceder de Pessah, que é esse evento familiar importante. Hoje o Mosaico está no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto em São Paulo. Eu vi os céus do gueto de Varsóvia em Chama. Eu acho que nós vivemos tempos de extrema intolerância em geral. E para as novas gerações tomarem ciência do que aconteceu, a TV Mosaico é um dos veículos que há muito tempo, desde a Estrada do Sul, hoje o Sr. Gottlieb transmite isso para todas as gerações. A Feira do Livro Judaico, com ênfase no tema do Holocausto e do antissemitismo, tem aqui um importante papel a cumprir. Um dos meus entrevistados no livro foi o querido Francisco Gotthilf, que contribuiu muito com essa parte da rádio e da TV judaica aqui no Brasil. Então o cara é rica das galáxias, não é isso? Vamos dar uma paradinha e agora nós voltamos. O técnico falou para ele, você vai pela direita, passa pelo seu marcador. Depois dessa dica, depois dessa dica, e depois dessa dica, é depois, né, a palavra? Rolou? No mês de dia das mães, o Mosaico tem uma dica muito... Hoje o Mosaico está no Teatro Tuca, hoje o Mosaico está no Teatro Folha, e nós do Mosaico estamos aqui no Auditório do MASP, e nós do Mosaico estamos aqui no Teatro Vivo para conhecer essa história. Vem conhecer com a gente. Vamos lá. Peraí, primeiro o seu nome, o seu barrilhão. Rony Gotthilf, responsável pelo Mosaico. Rony, Rony. Rony. Rony Gotthilf, responsável pelo Mosaico. Opa! Caca! Vamos picar esses tomates. Opa! Cuidado de chamando. Eu acho que nós podíamos conversar sobre a... Não, ok. Vem cá. Não, não. Vem cá. Está entrando muito? É, você disse. Vou esperar a ambulância. Sentiu um pingo. Eu também, olha. Dois. Dois. André, muito obrigado. O Mosaico volta já já. Primeira cooperativa de crédito que se inaugurou. Procurativa que eu vou pedir. Vai lá, minha senhora. Tá, nós estamos no ar. Desculpa. Tá, né? Eu vou ter... Isso foi óbvio. Podemos continuar? Isso é editável? Número 5 na lista. Quer ir do início? Graças a Deus, isso faz parte da história. Isso faz parte do filme, da lembrança. O importante. E viveremos sempre felizes. Shalom O'Brahman. Tchau, tchau. Até mais. Quanto deu?